Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Roca. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma maneira muito fácil de fazer chaxim. É isso aí pessoal, para vocês plantar suas plantas. Muito fácil de se fazer. E agora eu vou estar ensinando a vocês o passo a passo para você fazer, para plantar suas plantas em casa. Pessoal, um chaxim é muito caro, não é isso? E essas fibras de coco é excelente para plantas. Vamos lá o passo a passo. Aqui ó, o que é que eu vou utilizar? Uma tela já usada. Não precisa ser nova não pessoal. Se você tem usada, pode fazer com a usada. Essa tela aqui a gente comprou para utilizar um cercado para a galinha. Então ela ficou velha, começou a partir e agora eu vou reaproveitar. O que é que eu faço? Muito simples meu povo. Olha, eu faço assim ó, dobra assim. Olha, tá vendo aqui? Eu dobro assim ó, não precisa ser até em cima não. Essa parte vai ficar para fazer o fundo. e aí ó, dobra. Se você tiver uma luva é bom usar. Aqui eu não estou usando porque a luva rasgou. Então assim, dobrou assim ó, porque eu quero que dobre? Porque eu vou colocar as fibras do coco aqui ó pessoal. Aí você faz assim ó, é fácil, fácil. Para tirar da casca do coco, ó pessoal, o coco é seco. Se não tiver coco seco, pode ser o coco verde também. E aí ó, assim ó, pega a marreta né? E bate, para facilitar na hora de tirar. E aí só ir arrumando ó, minha gente. Vai arrumando ó, arrumando ó. Aqui a gente gasta, para fazer, para fazer esse daqui, eu gastei um coco grande, a casca de um coco grande. Esse daqui ó, olha o tamanho que é. Depende a quantidade da casca do coco que a gente vai gastar. Depende do tamanho do vaso, né Matheus? É isso aí. E aí ó pessoal, a medida que bate aí ó, fica fácil né Matheus, para estar puxando. Batendo aqui, ele fica facinho, para a gente ir puxando assim. E aí? Ele vai tirando. Aí a gente vai puxando assim ó, meu povo ó. É fácil minha gente, muito fácil. Dá para você fazer, para vender, né? Para evitar também que você esteja comprando o chachinho. Como eu já falei né, anteriormente. É caro. E assim é rápido. Dessa maneira que eu estou fazendo aqui, é muito rápido. E fácil. Qualquer pessoa pode fazer, não tem dificuldade não minha gente. Aqui ó. Vai arrumando. Essa parte aqui ó pessoal, tá vendo isso aqui? Essa parte aqui mais grossa. A gente tira, né Matheus? É. Aqui ó minha gente, essa parte aqui. A gente tira, puxar assim não ficar feio. Só deixa essa parte da fibra de dentro ó. Esse vaso aqui pessoal, as plantas agradecem. Porque é muito boa mesmo para orquídea, para avenca, né? Para renda. É ótima. Ótima. As pessoas aí ó, rapidinho se faz um vaso desse. Um instante. E não é trabalhoso não minha gente. Não é mesmo. Trabalha pouco pouco, rapaziada. Rapidinho, você consegue fazer um vaso. É muito bom para as flores, como minha mãe falou. E também, você não gasta, né rapaziada, para comprar. Ele é caro. E aí você vai enchendo ó. Os espaços que você percebe, né? Que está mais ralo. Está precisando de um preenchimento, né Matheus? Sim. E aí você vai colocando, ó. Tem que ser assim ó pessoal, essas tirinhas mais finas. Para ficar um trabalho bem feito. Aí o tamanho da tela, você posta o tamanho que você quiser fazer um vaso, né? Aí as laterais, você coloca assim ó. Em sentido já contrário. Na hora que fechar aqui, esse lado. Observe né, que eu vou colocando assim nesse sentido. E agora ó. Em sentido contrário. Para na hora que fechar, ficar uma coisa bem feita. Rapidinho se faz, não tem esse trabalho todo não. Porque a casca do coco, né? Tendo seca, é rapidinho. Com a casca do coco verde, também dá para fazer, pessoal. Se não tiver seca, né? A casca do coco seca, se tiver dificuldade. Com a casca do coco verde, também dá para fazer. Aqui porque a gente tem facilidade de encontrar, né? E fica um vaso muito bom mesmo. Fica ótimo esse vaso. Tem nada de difícil. Quando a gente quer fazer as coisas, nada é difícil, minha gente. Né? Nada é difícil. A gente observa direitinho. E faz o passo a passo e dá tudo certo. Aqui ó meu povo, fez isso aqui. Terminou de colocar fibra. Você pega a parte ó e dobra. Observe ó. Tá vendo? Fechou aqui direitinho ó. Vou tomar um pouquinho aqui. Precisa de mais? Eu acho que não. Pera aí. Aqui ó. Fechou aqui direitinho ó. Fica um vaso muito bem feito. É. Fechou aqui direitinho. Essa parte aqui a gente vai usar para fazer o fundo. Talvez a gente precise cortar um pouco. Mas se cortar eu mostro a vocês. Para você não ter dificuldade nenhuma de fazer. Encaixa aqui direitinho e vem assim ó. Ó. Enrolando assim ó. Pressionando aqui ó meu povo ó. Ó. Para tomar forma. Aí depois você solta ó. Tá vendo? E aí vem ó. Ó meu povo. Que tamanho fica. Agora pessoal. Essa parte aqui final ó. Vem aqui. Encaixa aqui. E aí ó. Esse pedacinho aqui que sobrou aqui. Com esse aqui pessoal. É fácil você encaixar assim aí e tosser. Se você tiver um alicate. Daquele alicate menorzinho. É bom. Facilita bastante. Eu não tenho. O que eu tenho aqui é esse grande aqui ó. Não serve. Só serve mesmo na hora de ajudar a cortar a tela. Mas aquele outro menorzinho é ideal. Essa tela é fina. Se você tiver aquela tela de plástico. Também é boa. Serve também. Aqui ó meu povo. Como é que fica. Olha como é que fica. Aqui foi a parte que a gente emendou. Eu disse a vocês. Olha que é fácil. Essa tela é fina ó. E aí ó meu povo. Como é que fica aí. Olha dentro. Como é que fica ó. Agora é só fazer o fundo né. E agora a gente vai fazer o fundo. Aqui que eu já disse a vocês. Que precisava cortar ó. Talvez precisasse cortar. Realmente vai precisar cortar. E aqui a gente vai cortar né. Eu tô utilizando essa tesoura sem ponta né Matheus. Que essa tela é tão fina. Que aí corta. Corta. Aí um lado eu vou deixar maior. Porque aí eu vou emendar. O lado aqui ó. Aqui gente. Olha como é que eu tô fazendo. Se vocês quiserem fazer. Vocês assistem o vídeo por favor. Até o final. Observe. Pra depois fazer. Aqui ó. Observe esse lado aqui ó. Um lado eu não corto. Tá vendo. Esse lado aqui eu corto. Aqui ó. Esse lado aqui eu vou cortar. Essa tesourinha aqui é boa. Que é resistente. Aqui ó. Essa parte aqui eu tirei ó. E essa parte aqui eu deixei. Tá. Observe que eu só cortei um lado. Aí eu vou esticar. E agora eu vou unir. A esse lado aqui que eu abri. Tá vendo aí? Pra quê? Pra isso que eu deixei. Porque assim ó. Se você deixar os dois lados. Não consegue né Matheus? É. E aí Matheus vai me ajudar. Unir aqui ó Matheus. Pra fazer o fundo do vaso. Essa tela é fácil de trabalhar. Porque ela é flexível. Pra emendar. Você só precisa cortar assim também ó. Os pedacinhos ó. Pra ter ó. Os pedaços assim ó. Pra vim. E ó. Aí encaixa aqui ó. Isso é torcer. Aí pra você que tem dificuldade de fazer um chachinho ó. Faça igual esse aqui ó. Esse daqui é mais fácil. Dessa maneira. Aí ó. Olha como ficou o fundo. E aí a gente vira ó. E ajeita. Ajeita direitinho. E coloca. Né Matheus? Coloca mais fibra. Coloca no fundo a fibra ó. Vai ajustando direitinho. Coloquei a fibra aqui dentro ó. Fiz aqui o fundo ó. Como ficou. E aí ó. Como ficou o chachinho. Grande. Um chachinho muito bom ó pessoal. Pra plantar. Né? Qualquer planta que você quiser. E aí ó. Fácil, fácil, fácil de fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Aqui já tá preparado. E também tem esse daqui ó. Você pode fazer qualquer tamanho que você quiser. Ó. E aqui ó. Muito fácil de fazer esse chachinho. Perfeito. Né Matheus? Não tive custo nenhum minha gente. Porque a tela eu reutilizei. Uma tela velha. E a casca do coco a gente tem aqui. Se você tiver interesse em fazer. Siga o passo a passo. Como é feito. Que você vai conseguir fazer. Chachinho é um vaso tão caro, meu povo. Que dá pra gente fazer em casa ó. Sem custo nenhum. Pessoal, se você gostou desse vídeo. Deixe bastante joinha aí. Nos ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares. Nas suas redes sociais. Nos dá esse apoio aí, meu povo. Contamos com todos vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.